Estamos retornando com mais moda em calçados da Clube do Pé. Para você não se perder, Vicente Machado 506, tá bom? Agora a gente vem para os famosos coturnos, que vai ser muito, muito usado nesse inverno. É o carro-chefe, esse ano a mulher que não tiver coturno vai sentir uma extraterrestre. Até falei errado, porque eu vi muitas pessoas usando coturno no verão. Não, acho que um pouco é isso, porque você vai poder usar para um período muito maior. A bota cano alto, ela te limita ao clima, senão fica uma coisa meio fora de contexto. Mas a facilidade e a opção de você poder usar com uma roupa mais curta, aí você pode usar ela por muito mais tempo. Mesmo porque aqui nós temos... O nosso clima favorece, né? Estações diferentes, no mesmo dia. No meio do verão, tem uma oportunidade de você usar. Hélio, vamos começar com aquele de cano longo. Olha que diferente esse. Esse é o da Crave Canela. E a diferença é que ele não dobra, ele é inteiro, fixo, né? Só tem a riqueza de detalhes, olha. Tem um ajustezinho final bem em cima da panturrilha. Bonito ele, né? Gostei desse cano alto aí. Tadinho, olha. E é confortável também. Outra... O que favoreceu, né? Pegar tanto o coturno foi isso. É, porque as pessoas quando olham para o coturno, tem a impressão de um calçado pesado. Rústico, né? E não é o caso. A aparência até pode ser, né? Mais rústico. Mas ele é leve, ele é confortável. Não é tão fino o bico. Então, deixa o pé mais à vontade dentro do calçado. Gostei desse, achei super lindo. Ele é mais alto, mas olha, o zíper até embaixo. Facilita para calçar. Precisa você estar amarrando e desamarrando, a pessoa pensa, puxa, isso aí vai dar um trabalho. Não, o cordão se torna mais um detalhe ou um ajuste final, porque ou abrir e fechar, o calce é feito todo pelo zíper, né? Ó, um pouquinho mais baixo, eu tenho nesse padrão aqui, ó. Também, ó, visando. Muito leve, né? Esse é o ramarim, que já associa-se a conforto, né? Gostoso, um salto baixinho. Leve também, mesmo sistema. Baixo, o zíper até embaixo. Ó, que lindo. Tem umas tachinhas ali para quebrar um pouquinho do... Ah, e até vamos comentar aqui que a gente perguntou para a Tati, que dá dicas de moda, e ela falou que esses canos mais curtos só não fica legal com saia mídia, aquela saia que termina na canela, assim. Ou longa ou curta. Ou curta. Aquele meio termo, daí já não encaixa até aqui na altura, né? Então, tá liberado para você usar com tudo, né? Com exceção dessa saia mídia. Beleza. Bonito esse, gostei. Eu tenho opção marrom, como eu estou mostrando, e preto também. Tá. Outra tendência é o próprio coturno, a base, o cabidal é o mesmo, só que a opção de você dobrar ele, ó. Deixar ele assim, despojado, ó. Que lindo que ficou esse aí. Esse é da Cravo e Canela. Ó, ele é a tendência, é bem essa mesmo. Você pode amarrar, como eu fiz aqui por baixo, ó. Que daí ele dá um caimento melhor, ó. Ah, entendi. Olha que legal, você pode usar ele clássico, assim, né? Ou dobra, como o Hélio fez. E dobra, ó, amarra aqui e dobra ele, ele fica bem floquezinho, bem... Gostei desse estilo. Bem despojado. Ó, que legal, gente. E bonito ele, né? Dá a impressão que ele tá escovado. É, é o processo, né, do couro é pra dar essa meio metalizadinho, né? Ele tem um brilhozinho nele, olha que bacana. Bem bonito. Chique esse, ó. Gostei. Aqui, pra quem quer ingressar, mas tá com um pouco de, né, de receio, olha lá, ó. Ó, que bonitinho esse. Que é aquele conforto fora do comum, não tão largo, mais afiladinho o bico, né? Pra quem já é mais delicado, ó, um saltinho mínimo. Super gostoso, hein? Dobrável, mas sem estampa, pra quem quer... Bem clássico, tá? Pra quem quer uma linha mais clássica, não tão... Você pulou de onça, por quê? Esquecido de onça. Eu tava de olho nele ali, ó. Ó, que lindo esse, adorei. Esse ele não é de ajustar, ele não dobra, ele é costurado aqui, é o detalhe dele mesmo, né? Também, ó, mais afiladinho, mais leve até do que os outros que eu mostrei. Chique, gostei desse também. Olha que bacana. Muito bonito. Deu preto, a onça se destaca, né? Ela apareceu mais ainda. Ó, você tava falando do virado, xadrez é uma tendência de inverno, né? Inverno. Entra o inverno, sai o inverno, o xadrez permanece. Sempre, ó. Esse tem um diferencial, além do xadrez, que é um salto um pouquinho mais alto, ó. Tá. Pra quem gosta de um pouquinho mais de salto, não fugiu o estilo, é o mesmo coturno, só que a altura do salto já é uma altura um pouquinho mais elevada. E esse já vem dobradinho? Já vem dobradinho. Esse, no caso desse aqui, ó, você pode usar esticado também. Não são todos, né? Ah, que legal, ó. Esse você pode, ó. É, porque às vezes a pessoa quer esconder o xadrez, ó. Olha aqui, ó. Aqui fica bem fácil de pessoa visualizar. Tá vendo? Você pode usar dobrado ou esticado. O mesmo calçado, ó. Preto e marrom, nas duas opções de... As duas maneiras de usar. Bonito, gostei. Ó, a gente tá falando do xadrez, vamos pegar a mesma tendência aqui. Só que aqui com um pouquinho de brilho, né? Isso, ó. Você pode usar também ele sem a dobra. Aham. Ou dobrado. Ó, também tem um biquinho mais afilado. Bonito, né? Ó, que delícia. E muito leve, gente. Tem que ir na loja e provar pra você realmente que esse aspecto de pesado, de rústico... É do estilo. É, é só da característica dele, né? Verdade. Porque ele veio de exército mesmo, então ele tem essa característica de resistência. Ele é resistente mesmo, né? Dura um tempão. Super bonito. Gostei desses modelos que dobra, né? Mas você trouxe um bem fashion aí também. Bem delicado. Com brilho. E ninguém imagina que é picadilho, olha. Porque picadilho, né, normalmente é uma linha mais clássica. Olha que interessante, olha. O fumacê, que eles chamam, que ele é mais escuro no bico e atrás, é um pouco degradê, né? Nas duas versões. O coturno, básico mesmo, neutro, né? Olha aqui. Pra lá? Virar assim, Cami? Olha aqui, ó, pra ver o brilho, né? É o mesmo, a mesma proposta, o solado é idêntico, né? Só que um é o coturno tradicional, sem muito detalhe, só esse destonado dele, né? E aqui já, ó, tem o destonado, o fumacê, mas ele já tem mais adereços, mais... Com um pouquinho de brilho, né? Esse aqui no pé fica maravilhoso. Que lindo esse, né? Nossa senhora, muito leve. E palmilha também é o colchoadinho, ó. Tudo de bom, né? Ainda mais leve. Gostei desse. Mas você já sabe qual que eu mais gostei, né? Já, já chegamos. Isso. Ai, que lindo, olha! Essa é a bota curta, não é o coturno. Chiquérrima essa, adorei essa. Não é o coturno, mas hoje é muito comum esses detalhes aqui, ó. Aham. Parece uma cobra aqui por baixo. Ó, que linda. Leve, leve, leve. Salto quadradinho, bem levinho. Com metal no salto também. Bonita, né? Gostei dessa. E eu vi um aqui, a cara da Camila agora. Quer ver? Esse é o que eu gostei. Quer ver o que a Camila vai gostar? É. Ó, isso na cara da Camila. E tem uma procura pela franja, né? A franja, né? A franja vai estar super em alta. Ó, que lindo. Bonito, né? Esse, toda a marca, né? Desde a Arisa. Toda a marca foi pra esse lado, né? Então, pelo menos um modelo de cada marca eu vou receber. Vai trazer as franjas, né? Ó, gente, já tem pra você ali na Vicente Machado 506. Olha, o Anabella. Você tá com aquele Anabella mais afiladinho aqui, ó. Ah, chiquérrimo esse, né? Gostei. Deixa ele mais delicado ainda, né? Também vou receber futuramente a franja no salto retrô. Também já tem alguma coisa programada. Muito chique, Elibas. Essa tá show de bola, né? Essa aqui é a chique. E aí, tem também, pra quem não gosta de coturno, pras mulheres mais clássicas, tem a bota curtinha com o salto confortável, ó. Porque tem mulher que não gosta, não usa coturno de jeito nenhum, né? Ó, que linda. Então, você tem uma botinha. O cano curto, o bico mais arredondado, também é a tendência, né? Não é que é o coturno, é um... Você destacou, junto com ele, veio os canos mais curtos. Mais curtos. Ó, super elegante, né? Gostei. Tem pra todos os gostos, né? Essa é a grande vantagem. É forte também, né? E pra finalizar, é claro, você tem que ter um diferente pra sair à noite. Ai, que coisa mais linda. Vou até deixar aqui esse e esse, pro Oswaldo fechar nos dois depois. Olha, que coisa mais linda. Também. É quase um escarpão, né? Ele é vazado, né? A bitinadinho, mas ele é todo vazado. Amei. O salto e o bico fino. Tá, Fabiana, embaixo? Tá. Já veio com o meu mar. Não é lindo, gente? Olha. Maravilhoso. Ai, que luxo. Eu acho bonito ele fosco, assim, daí com o brilho, né? Com o brilho, né? Olha só, olha só, que lindo que ficou aqui, gente. Hoje você viu aí uma pitadinha do que as lojas Clube do Pé estão te oferecendo na coleção Outono e Inverno. Vicente Machado 506. Um modelo mais lindo que o outro, agradando a todos os gostos, a todos os estilos. Pagamento em quantas vezes, Hélio? Dez vezes. Agora mais que nunca, né? Dez vezes sem juros, porque aí dá pra comprar um de franja, um lindo pra sair à noite, um rústico pro dia a dia. Marcela em dez vezes. Sem problemas. Sem problemas. Sem problemas e sem juros. Sem juros pra quem contar que assistiu no programa. Adorei, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Tá linda a coleção, parabéns. Obrigado. Um beijo em todo mundo lá, tá? Obrigado. Delícia ver moda em calçados, né? Ai, eu amei. Corre pra lá, porque aí você encontra tudo fresquinho, numeração completa e um preço legal. Depois, na reposição, sobe tudo. Bom, falei que adoro comprar calçados, mas adoro viajar. E quero incentivar você a viajar também. Ainda hoje, a evidência traz várias propostas pra você dar uma fugida aí na Páscoa e conhecer lugares paradisíacos. E terminamos o programa de hoje com Moda Chique Brasil. Eu já volto.